Gente, a gente precisa falar sobre Funny Games de 2007 ou violência gratuita. Eu não olhei o de 97, que é o original, eu olhei só o remake, mas pelo que eu olhei, assim, pela crítica, eles são bem iguais, assim, não... acho que mais o que mudou foi a qualidade. Enfim, esse filme, ele é incrivelmente perturbador, mas não por violência de gore, assim, não tem... muito sangue, violência, assim, sabe? Mas ele é um terror, assim, perturbador psicológico, que te faz ficar, assim, roendo as unhas assistindo o filme, tu fica com uma agonia, uma coisa, um aperto no peito, assim, horrível. E quando começa o filme não parece isso, porque ele começa como o típico clichê de filme de terror. Uma família viajando para a sua casa lá, de férias, né? E aí eles colocam música clássica, tipo, muito, muito clichê. Só que eles chegam e enxergam os vizinhos e já fica uma coisa um pouco, assim... Que estranho aqueles vizinhos. Eu já senti uma coisa, assim, uma coisa estranha. E acontece que eles já dão na sinopse o que vai acontecer no filme. Eu não gostaria de ter lido a sinopse antes de ter assistido o filme, porque me tirou um pouco da graça. Então, eu não vou contar aqui. Para quem não quiser saber, não quiser ver a sinopse, assista o filme, que vale a pena. Então, realmente tem muita violência, mas é violência até mais psicológica do que física. É uma violência desgraçada, assim, que te deixa muito puto da cara. E agora eu vou passar para os spoilers, então, quem quiser continuar aí comigo que fique. Então, dois rapazes invadem a casa. Não invadem, mas pedem um ovo emprestado para a vizinha. E aquilo se torna muito estranho, porque eles ficam insistindo no ovo. E aquilo já te dá agonia, porque... Ai, sai daqui, sabe? Sai dessa casa, pelo amor de Deus. Se eu fosse a mulher ali, a não me what's up, eu ficava tipo... Ah, sai daqui. E os guris ficavam, sabe? Um de cada vez. Ai, me dá um pouquinho de ovo. O vizinho está pedindo. Me dá um pouquinho de ovo. E eu ficava... Aí ele quebrava os ovos. E eu ficava... Ai, meu Deus, que guris retardados. Então, aparece um outro guri cheio de bons modos e de roupinha de golfe. Porque eles iam jogar golfe, né? E começa a ficar estranho. E como eu li a sinopse, claro que ficou claro para mim o que ia acontecer. Ele e o outro guri iam sequestrar essa família. Só que eu não consegui entender muito como, porque eles não tinham arma. Eles não tinham nada. Eles só pegaram um taco de golfe. E a família se rendeu. Aí isso também te dá um pouco de agonia. Porque eles têm chance de pegar e bater nos guris. Mas acabam não fazendo. E aquilo vai te deixando louca, assim, assistindo o filme. Então, é estranhamente bizarro o jeito que eles conversam com a família ali. Porque eles falam coisas que eles vão fazer e tal. Mas eles usam um jeito de conversar, assim, super formal. E super cheio de... Por favor, muito obrigada, não sei o que. E querem exigir isso do casal que está ali sofrendo, né? Sendo sequestrado. E é isso que torna o filme tão bizarro. Porque eles vão conversando e vão falando coisas. Parece que eles vão matar as pessoas. E aí eles começam, tipo, a rir. E dizer, ah, você pensou que eu faria isso? Então, é muito perturbador. Num nível muito diferente. Eu nunca tinha visto um filme tão psicológico, assim. E eles também invadem a quarta barreira lá, né? Que é conversar com o telespectador ali. Eles se viram, assim, e falam... Ah, e você o que acha? Então, é um filme, assim, que te coloca lá dentro e te deixa naquela tensão. Tudo que acontece faz tu se sentir, assim, impotente, sabe? A pessoa que está assistindo se sente impotente. É um filme realmente muito horrível. Quem não tem psicológico não pode ver. Não é como serve um filme. Porque ele... Eu sempre dou esse filme. Porque até agora foi o mais perturbador que eu assisti. Mas é diferente porque não tem cenas explícitas. Não tem... Tem uma cena que outra. Mas não é uma violência completamente absurda. É uma violência à alma da pessoa. Ao psicológico da pessoa, sabe? Aquela coisa, assim, é horrível. É horrível o jeito que ele mata as pessoas. O jeito que eles saem e aí depois voltam. Porque eu senti. Esses caras vão voltar. Eles não vão deixar, assim, barato. Eles vivos se mataram toda a outra família. Então, o jeito que termina o filme é mais revoltante. Dá vontade de avisar ali a outra família. Pelo amor de Deus, eles vão matar vocês. Então, é muito tenso. Quando ele joga a bolinha de golfe, assim, que quer dizer que ele está vindo. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que horror. Realmente, assim, é horrível o jeito que matam a criança. Eles nem têm tempo para chorar porque eles têm que fugir. E vira uma confusão nossa. Muito tenso mesmo esse filme. Mas vale a pena assistir.